Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de make, mas é um vídeo de make diferente Eu resolvi mostrar pra vocês a make que eu faço quase todos os dias Que é a make que eu uso pra trabalhar, a make que eu uso pra sair quando é algo mais casual E também naquele dia que eu não tô muito afim de me maquiar Mas o segredo dessa make é que ela é uma make rápida, uma make que você faz em 10 minutos E hoje eu vou cronometrar ela pra mostrar pra vocês Então se você é novo por aqui, cara de paraquedas nesse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho E também me acompanhar nas redes sociais, eu sempre mostro tudo que eu tô fazendo por lá In this long-lasting dream A made-up image, bring it back with worries Yes, I've been wasting like most of my life, while you're printing stride I wanna take back the hours, we last singing lullabies, lullabies No, no one's tough when faced with time We waste our lives lying, we're fine We step on ice till past that time We waste our lives lying, we're fine We waste our lives lying, we're fine We waste our lives lying, we're fine We step on ice till past that time We waste our lives lying, we're fine We waste our lives lying, we're fine We step on ice till past that time We waste our lives lying, we're fine We waste our lives lying, we're fine We waste our lives lying, we're fine Então é isso, vocês viram que é uma make rápida Eu consegui fazer ela em 5 minutos e meio É uma make assim, pra quando você tá com pressa Pra quando você não tá afim de fazer uma make muito elaborada É uma make que ela fica iluminada Ela fica bonita, mas ao mesmo tempo ela fica natural Então dá pra você usar no trabalho Ou você usar num passeio de tarde Ela é uma make bem coringa E uma make que você pode aí explorar São produtos super baratos, acessíveis Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou dessa make, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever aqui no canal E também me acompanhar lá nas redes sociais Eu sempre mostro tudo que eu tô fazendo por lá Um beijo, até o próximo vídeo E até o próximo vídeo